Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Perguntei pra mim dizendo o que que eu faço Me desculpe amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Qual foi a tua, perdi logo, eu tô ficando maluco Eu sou teu homem, tu é minha mina, só não adoro no mundo Se decide, louca, desse jeito não dá Desembocha, fala tu, não começa a chorar Sei que errei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara emburrada, vai dar empurra nenhuma Felizmente tu tá triste, isso eu posso dizer Não vou te abandonar, mas eu quero você Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite eu te vendo sorrir É só dizer que sim, fica junto até depois do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor não me deixe sozinho Meu amor não me deixe sozinho Acordei, fiquei desanimado Olhei pro celular, não tinha teu recado Bebo, dei pra mim dizendo o que que eu faço Me desculpe amor, volta pro meu braço Te liguei, você não atendeu Até entendo, vacilei contigo O ser humano erra, isso eu tô ligado Mas sem necessidade, não fala comigo Qual foi a tua, perdi logo, eu tô ficando maluco Eu sou teu homem, tu é minha mina, só não adoro no mundo Se decide, louca, desse jeito não dá Desembocha, fala tu, não começa a chorar Sei que errei, você tá puta, eu te peço desculpa Só que de cara é borrada, vada e porra nenhuma Pelé-me é junto, tá triste, isso eu posso dizer Não vou te abandonar, mas eu quero você Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite, te vendo sorrir, é só dizer que sim Fica junto até tempo do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor, não me deixe sozinho Então vamos fugir, é você que eu quero pra mim Ter família e um lá feliz De noite, te vendo sorrir É só dizer que sim Fica junto até tempo do fim Teu abraço, teu cheiro e carinho Meu amor, não me deixe sozinho Fica junto tô até tempo Fica junto do fim Fica junto do fim Fica junto do fim Fica junto do fim Obrigado.